Juntar toda uma comunidade que se envolve através da disponibilização dos brinquedos nas sedes das associações de moradores, uma coisa mais local, mais de bairro, onde depois da recolha efetuada os brinquedos são transferidos para o nosso C3, onde são separados por idades, os que estão melhores, os que estão menos bem, são tratados, são colocados nos sacos e depois com a ajuda do Motoclube de Cascais, uma entidade parceira também do município, sempre disponível para ajudar a Câmara Municipal de Cascais, começamos nesta época do Carnaval até à Páscoa a distribuir pelas crianças do Conselho de Cascais esses brinquedos. É de facto uma outra forma daquilo a que se chama a economia circular, uma outra forma de dar vida a brinquedos que já não eram utilizados nas casas onde estavam e onde fazem muito felizes as crianças que agora os recebem. recebemos prendas, recebemos um urso e uma história de Natal, a Minnie e o livro no Mickey. conhecemos mais sites. Eu tenho um brownie. Eu também tenho isso. E eu também tenho isso. Uau, tenho uma coisa, uma das chaves. Eu tenho isso. O que é isso? É o pilhada. Tchau!